Para aguentar a maratona de forró no maior São João do Mundo, os forrozeiros estão bem servidos no Parque do Povo. Para abrir a noite, um caldinho que é forte e esquenta nesse tempo frio. Excelente, porque aquece no clima frio como está o nosso atualmente, porque agora foi que a temperatura esfriou bastante, então a gente tem que tomar um caldinho e ir para o forró. As barracas de caldinho ao longo da avenida principal da festa já se tornaram um ponto de encontro entre os amigos. Há nove anos colocando barraca no Parque do Povo, esse comerciante oferece 14 sabores diferentes de caldo. Por noite, ele chega a vender cerca de 1.200 unidades de caldinhos. Está muito boa aqui a procura, principalmente do picado de bode, charque, bacalhau, drobadinha, todos vendem bem. Sua noite boa geralmente vende quantos caldinhos? Na média de 1.000 caldinhos, 1.200 caldinhos. E em uma pequena volta pelo Parque do Povo, encontramos muito mais. Tem espetinho, milho assado ou cozinhado, arrumadinho. As tradicionais pamonha e canjica também estão garantindo o espaço delas dentro da festa. Geralmente a gente tem muita canjica aqui, mas daqui a pouco, para 1 hora, 11 horas, meia-noite, eles estão à procura e a gente vende todas. E para quem gosta da famosa tapioca, no Quartel General do Forró também tem. O cardápio aponta a variedade de sabores que está sendo oferecida. Mas o público escolhe mesmo as mais tradicionais. É o que diz essa barraqueira que comercializa o produto durante o São João há mais de nove anos. A tapioca mais vendida, da salgada, é a carne de sol com queijo. E doce, que é imbatível, é a morango com chocolate. De certo, não há quem resista às deliciosas comidas regionais. Tem gente que vai para o Parque do Povo apenas saborear essas iguarias tipicamente nordestinas. Sempre faço para lanchar, comer acaraché, crepe suíça, tapioca recheada. E para quem gosta de doce, tem maçã ou uva do amor. E também o chocolate quente. Hum, quanta delícia! No meio de tantas opções, quem vem ao Quartel General do Forró também pode provar da comida típica de outras regiões. Nessa barraca, por exemplo, as baianas chegam a vender cerca de 150 unidades de acaraché em uma noite bem movimentada. Dependentemente das atrações, a gente chega a vender de 100 a 150 acaraché por noite. É um número bom? Com certeza. Então esse ano o São João está satisfazendo? Com certeza, para mim está melhor do que o ano passado. Música